Bem cedinho, né? E ontem, quando eu gravei, o Fernando ainda não tinha se pronunciado publicamente. E eu achei que ele devia falar primeiro. Mas quem me conhece de perto sabe o tanto que ele tá me fazendo falta. E o que nos falta, também nos forma. Um beijo. Bom dia pra vocês. Ai, assinado, Carlos Drummond de Andrade. Ah, bem, é uma vontade. Ai, Carlos Drummond de Andrade. Pá, pá, pá. Dá pra ver de novo? Ai, que preguiça.